Olá a todos e bem-vindos a mais uma VIP Class! Hoje a nossa aula está muito legal, então para começarmos direito, manda o link dessa aula para todo mundo. Hoje a nossa aula vai ser um diálogo fácil, nós vamos voltar ao início. Então como vai ser um diálogo fácil? É uma boa aula para você mandar para os seus amigos, para os seus familiares que querem aprender inglês para começar junto com você. Então aqui no YouTube tem uma setinha tortinha, é só você clicar nela e vai aparecer o link e o botão do WhatsApp. Se você clicar no botão do WhatsApp, dá para você enviar em todos os grupos que você tem. E no link você pode enviar o link. Quem está assistindo pelo Facebook pode compartilhar e colocar aula com a minha teacher Rafa. Agora você deve estar se perguntando por que será que a aula hoje está diferente, que é fake live. Eu avisei na última aula, mas quem não estava, eu nesse momento estou indo viajar. Então nossas próximas duas VIP Classes vão ser em modo estreia, certo? Vão ser aulas inéditas que vocês vão poder assistir segunda 9 horas. O que isso quer dizer? Bom, isso quer dizer muitas coisas. Primeiro que se você não estiver seguindo no arroba teacher Rafaela, você vai perder as aulas que eu vou dar lá no Instagram quando eu estiver viajando. Então se você quer ver como que eu vou desenrolar no inglês, mostrar para vocês como que vocês podem falar bastante inglês em Londres, vão lá no arroba teacher Rafaela porque as próximas semanas vai ter muito conteúdo. Até eu chegar e arrumar tudo para via a VIP Classes para mostrar para vocês como é que foi a minha viagem, nossas duas aulas vão ser em modo estreia. Então vai lá, para nesse momento, segue lá, arroba teacher Rafaela e manda para mim o que você quer que eu ensine de inglês lá na viagem, tá bom? Fez? Certinho? Alright, let's get started. Então, o tema da nossa aula hoje é diálogo fácil. Conversando com um nativo em inglês. Então eu pensei no seguinte fazendo essa aula. Você está lá fora conversando e precisa desenrolar lá o inglês com o nativo. Como é que você faria isso, tá? Então, por ser um diálogo que é você começando a se introduzir no inglês e fazendo novas amizades, é uma coisa de nível iniciante. Então, nosso diálogo está fácil, certo? O que eu vou pedir para você? Como todos os VIP Classers já sabem, mas eu sempre repito, nossa aula vai ter três partes. Então, eu vou fazer uma leitura. Você manda aqui no chat quanto que você entendeu. Pode mandar em porcentagem. Depois a gente vai vir destrinchando. Eu vou explicar tudo esmiuçado. Mesmo sendo um diálogo bem fácil, eu vou explicar bem esmiuçado para você, para você entender, tá bom? Mesmo que essa seja a sua primeira aula. Aliás, se for a sua primeira aula, manda aqui, tá bom? E no final a gente vai ver quanto que você entendeu. Então, aí você vai repetir junto comigo, tá? Então, sempre que eu pedir para você repetir, repita em voz alta, tá bom? Para a gente tirar o máximo de proveito dessa aula. Pensa só no seguinte. A nossa aula, ela não é algo que você vai ficar só colocando coisa no seu cérebro e depois você não vai voltar em prática. Então, o nosso aprendizado aqui é ativo. Então, você tem que repetir e é para você colocar em prática depois, tá bom? Very good! Muito bom! Let's get started! Primeira parte, então, eu vou ler esse diálogo e você manda para mim quanto que você entendeu. Alright? Hi, excuse me. Are you from here? No, I'm not. I'm from England. I'm visiting from a few days. How about you? Oh, that's cool. I'm from Brazil. I live here. My name is Alex, by the way. Nice to meet you, Alex. I'm Emma. Do you know any good places to eat around here? Absolutely. There's a great restaurant just a block away. It serves delicious Brazilian food. Would you like to join me for lunch? Sure. That sounds wonderful. Thank you, Alex. That's it. Você conseguiu entender? Manda aqui para mim. Vou dar um tempinho para vocês. Quantos por cento você entendeu? E se teve algo que você não entendeu? Já manda. Tite, era aquela palavra ali, eu não entendi. Vai parecer um BR aqui, porque era o emoji. Alright. Tell me. I would like to know. Mandem aí para mim. Então, vamos voltar desde o início desse diálogo. E só porque eu estou boazinha, eu vou liberar esse diálogo lá no meu Instagram. Tá bom? Então, assim que terminar a aula, você pode ir lá. Se você não está seguindo ainda, vai agora lá no meu arroba Teacher Rafaela, que eu vou liberar esse diálogo para você estudar. Tá bom? Very good. E se por um acaso eu esquecer, vocês mandam mensagem. Teacher, você prometeu que ia deixar o diálogo para a gente treinar, ok? Vou fazer melhor ainda, mas depois eu falo. Vamos lá. Primeira parte do diálogo diz assim. Hi. Excuse me. Are you from here? Então, oi. Com licença. Hi. Excuse me. Treina aí do outro lado. Are you from here? Você é daqui? Então, a Emma, é Emma o nome dela, né? A Emma chega no Alex, ela não conhece ele ainda e diz assim. Hi. Are you from here? É a Emma que fala? Yes. E aí, o Alex responde. No, I'm not. Não. Eu não sou daqui. No, I'm not. I'm from England. Eu sou da Inglaterra. I'm visiting for a few days. Eu estou visitando por alguns dias. How about you? E você? How about you? Então, quando nós queremos falar, e você? Você é daqui também? Ou você é lá de Londres também? Nós usamos essa frase aqui, ó. How about you? E você? Teacher, mas eu posso usar o and you? Sim, pode. Mas você está gastando seu tempo estudando inglês aqui. Então, não fica só no básico, tá bom? Usa aí o how about you. Então, oi, com licença. Você é daqui? Não. Eu não sou. Eu sou da Inglaterra. Estou. Eu estou visitando por alguns dias. For a few days. E você? How about you? Você consegue ler isso daí? Conseguiu repetir junto comigo? Você não conseguiu repetir junto comigo logo após, tá bom? Não tem problema. Very good. E aí, ela responde assim. Ele responde. Oh, that's cool. I'm from Brazil. Ah, que legal. Eu sou do Brasil. Então, o Alex estava falando com a Emma. That's cool. I'm from Brazil. Isso é o que nós diríamos. I'm from Brazil. Eu sou do Brasil. Então, vou até marcar aqui, ó. Para você falar de onde você é. I'm from Brazil. I live here. Eu moro aqui. My name is Alex, by the way. Meu nome é Alex, falando nisso, ok? No português, nós usamos falando nisso, meu nome é Alex. Mas, no inglês, a gente usa o by the way depois. Então, my name is Alex, by the way. Mesmo fazendo esse by the way no final, não fica errado, tá? Pode usar, não tem problema. Então, se você não sabia o que é by the way, falando nisso, tá bom? Por falar nisso, ou falando nisso, by the way. By the way. Very good. A Emma diz. Nice to meet you, Alex. Prazer em te conhecer, Alex. Nice to meet you, Alex. I'm Emma. Eu sou a Emma. Então, para falarmos o nosso nome, temos duas maneiras. Nós podemos dizer o my name is Rafaela. Também podemos dizer my name is Rafaela, cortando is, né? Ou nós podemos falar eu sou Rafaela, ou no caso, eu sou a Emma. Então, I'm Emma or my name is Emma. As duas formas, ambas as formas estão corretas, tá? É só você escolher qual que você quer, o que o seu coração mandar, tá bom? Então, nice to meet you, Alex. I'm Emma. Do you know any good places to eat around here? Do you know any good places to eat around here? Você conhece alguns lugares, alguns bons lugares para comer perto daqui? Então, quando nós usamos o N é algum, tá bom? Mas usamos o N quando é negativo e interrogativo. Então, como é uma pergunta, usamos o N, tá? E aí ela fala good places around here, to eat around here, para comer aqui por perto. O around seria nas redondezas, ao redor, aqui por perto. Então, se você quiser falar, tem algum supermercado aqui por perto, nas redondezas? O que você vai dizer? Around here, ok? So, do you know any good places to eat around here? Can you repeat with me? Consegue repetir junto comigo? Do you know any good places to eat around here? Very good. Muito bom. E ele diz assim, absolutely, absolutely, com certeza. Normalmente, quando eu falo absolutely, sempre alguém manda mensagem assim, teacher, tem como você repetir? Então, eu vou repetir junto com vocês, tá bom? Já estou prevendo as mensagens que vocês vão mandar. Absolutely, absolutely. Quando a palavra é muito difícil, uma dica, vai você quebrar ela em chunks, em pedacinhos, tá? Então, absolutely, absolutely, absolutely. Conseguiu? Aí é só você ir acelerando. Então, absolutely, there is a great restaurant just a block away. Absolutely, there is a great restaurant just a block away. Tem um restaurante apenas uma quadra daqui, ok? Então, a block é uma quadra. Away, nós estamos querendo dizer que ela está longe, mas não usaríamos no português daqui. Ah, está uma quadra daqui, tá bom? Então, tem um restaurante aqui por perto? Yes, two blocks away. Duas quadras daqui. Is there a supermarket? Yes, three blocks away. Três blocks daqui, tá bom? Então, just a block away. Então, esse just, caso vocês tenham dúvidas, é apenas, tá bom? Então, sim, há um restaurante apenas a um bloco daqui, tá bom? Very good. It serves delicious Brazilian food. It serves delicious Brazilian food. Agora, o pessoal que está aqui no chat, manda para mim que eu quero saber uma pergunta para vocês. Eu sei que muitos de vocês moram fora do Brasil e muitos de vocês já viajaram para fora. É verdade que quando você está lá fora, você sente saudade da comida brasileira? I would like to know. Gostaria de saber. Porque é o que está acontecendo aqui no nosso diálogo. It serves delicious Brazilian food. Então, a pessoa está procurando um restaurante brasileiro. É verdade que dá vontade de comer Brazilian food quando você está fora? Manda aqui no chat que eu quero saber. Então, ele diz assim, tem um ótimo restaurante, apenas um bloco daqui, que serve comida brasileira. Delicious Brazilian food. Deliciosa comida brasileira. O que vem na sua mente? Feijoada. Com certeza, porque gringo é assim. Delicious Brazilian food. Muito bom. Would you like to join me for lunch? Would you like to join me for lunch? Vamos lá. Would you like to join me for lunch? Então, é essa frase que você pode utilizar para convidar alguém para almoçar com você. Hey, would you like to join me for lunch? Would you like to join me for lunch? Você gostaria de se juntar a mim para o almoço? Agora, para quem acabou de começar. Quando nós falamos lunch, você deve estar se perguntando. Essa teacher aí está doida. Lunch é lunch. Você está convidando para o lunch. Não. Ok? Então, quando nós convidamos alguém for lunch in English, nós estamos convidando para o almoço. Tá? Então, almoço, lunch. Ok? Ah, teach my lunch. Snack. Ok? Então, would you like to join me for lunch? Yes. Ele diz assim. Ela diz assim. Sure. That sounds wonderful. Claro. Isso parece maravilhoso. Thank you, Alex. Obrigado, Alex. Você percebeu que eu fiz assim no sounds? É porque ele sempre aparece aqui na aula e eu sempre falo para vocês que quando aparece sound, não é que está falando de som, tá? É parece. Então, claro, isso parece maravilhoso. Ou isso soa maravilhoso para chegar um pouquinho mais perto com a tradução do português. Mas sounds é o nosso... Ah, isso parece ótimo. That sounds great. That sounds wonderful. Thank you, Alex. Obrigado, Alex. Foi um diálogo curto, mas que deu para a gente fazer bastante coisa, hein? Então, vamos lá. Então, agora nós vamos voltar. E nós vamos rever esse diálogo, mas eu quero que você treine a sua pronúncia. Vai aparecer essas partes que estão grifadas, então provavelmente você vai lembrar o que você estudou, que eu expliquei para você. Mas agora eu quero que o seu foco mude, em vez de tradução, seja pronúncia, tá bom? E fica até o final porque eu vou deixar um presente para vocês. Porque eu estou feliz, porque eu vou viajar, vocês vão ter bastante conteúdo de inglês lá no Instagram. Então, eu vou ser boazinha e vou deixar um negócio para vocês de presente. Mas fica aqui até o final. Vamos lá. Primeira frase, então eu vou dizer Hi, excuse me, are you from here? E aí, vamos fazer o seguinte combinado. Se você já está aqui na VIP Class há muito tempo, tenta falar junto comigo, enquanto eu estiver falando. E tenta imitar a minha entonação também, porque vocês já perceberam que eu sempre mudo a entonação de um para o outro, tá? Eu não consigo fazer voz, igual o teacher Paulo faz nas slides dele. Mas a entonação eu consigo mudar. Um dia mandar o teacher, seria útil para a gente se você conseguisse mudar a voz no diálogo. Não cheguei nesse nível ainda, mas a entonação eu mudo, prometo. Então, tenta repetir junto comigo. Mas se é a sua primeira aula, você faz o seguinte. Você espera eu terminar, porque eu vou dar uma pausa e aí você repete depois, tá bom? Não tem problema. Combinado? Fechado? Let's do this. No, I'm not. I'm from England. I'm visiting for a few days. How about you? No, I'm not. I'm from England. I'm visiting for a few days. How about you? There we go. Oh, that's cool. I'm from Brazil. I live here. My name is Alex, by the way. Nice to meet you, Alex. I'm Emma. Do you know any good places to eat around here? Very good. Ele diz. Would you like to join me for lunch? It serves delicious Brazilian food. Thank you, Alex. Thank you, Alex. Very good. Muito bom. Vocês estão curiosos para saber o que eu falei que ia deixar de presente? Então, terminando aqui, vocês podem ir lá no meu Instagram, arroba Twitter Rafaela. Eu vou deixar... Opa. Opa. Tá pegando o arroba aqui. Tá cheio de... Teacher Rafaela lá no Instagram. Eu vou deixar esse diálogo escrito e o áudio, tá? O áudio da leitura, para vocês treinarem. Então, eu vou deixar um vídeo. Provavelmente, eu vou colocar pelo Reels que dá para colocar o áudio. E eu vou deixar o diálogo e o áudio para vocês treinarem durante a semana, tá bom? Normalmente, eu não deixo o áudio das aulas para vocês. Mas hoje, eu vou deixar. Então, é só vocês seguirem lá no arroba Teacher Rafaela, que eu vou deixar o diálogo e o áudio dessa aula para vocês, tá bom? Então, muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Vamos deixar alguns lembretes aqui para vocês. Nossa próxima aula vai ser na segunda-feira. Como eu já sei... A VIP Class acontece já há seis anos. Eu já sei que o Nelson vai mandar a data para mim. Mas eu não estou ao vivo, então eu vou procurar aqui. Mas obrigado, Nelson, por mandar a data para mim. Vai ser dia 14. 14 do 8 de 2023, aqui no YouTube, tá? Vai ser em modo estreia. Então, modo estreia de nova aula. Então, não vai ser uma replay, tá bom? Às vezes, a gente coloca replay da aula. Vai ser modo estreia de uma nova aula que eu já gravei aqui para vocês, tá bom? Então, espero que vocês gostem muito dessa aula. Mandem para todo mundo, tá? Outro lembrete para vocês... Acompanharem a viagem da teacher para fora, para a Europa. Vou colocar aqui. Em duas maneiras, tá? Então, você pode ir lá. Se você quer ver de tudo que está acontecendo ao vivo e a cores... Não ao vivo e a cores, porque eu vou entrar ao vivo um durante a semana, mas não vai ser sempre. É só você seguir lá no meu Instagram, que é esse, arroba teacher Rafaela, que está aqui. E depois, eu vou postar aqui para vocês um vídeo de fazer parte da VIP Class, contando para vocês como é que foi a viagem. Eu vou ensinar muita coisa. Mas, para vocês acompanharem, é só seguir lá no arroba teacher Rafaela, tá? E uma coisa, pessoal, eu quero muito mesmo que vocês mandem para mim o que vocês querem ver nessa viagem. Porque eu quero trazer bastante conteúdo para vocês de lá, para mostrar que tudo que a gente estuda aqui na Inglês Winner, na VIP Class, na plataforma, a gente consegue colocar em uso lá fora, tá bom? Então, esse é o grande intuito da viagem. Eu espero que vocês gostem, que vocês curtam. Mandem essa aula aqui para todo mundo, porque é uma aula bem legal de você começar em inglês. E eu vejo vocês na próxima semana para outra VIP Class. Só vocês me mandarem mensagem lá no meu Instagram, indo do teacher Paulo, arroba inglês winner, tá bom? Sexta-feira tem vídeo de música com o teacher Paulo. Espero que vocês estejam vendo, porque está bem legal. E, deixa eu ver, se estreia aqui é com o acento. Ah, estreia sem acento, ok. Moda estreia de nova aula, beleza. Então, um beijo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E nós nos vemos na próxima VIP Class. Muito obrigada, pessoal. Vocês são alunos maravilhosos. E eu vou ver vocês na próxima semana. Tchau, tchau. Tchau.